Esse é o tal do futebol é hoje. Será que nos 90 minutos, na prorrogação, ou pode ser dos pênaltis? Hoje sai o campeão da Comebol Libertadores. Daqui a pouquinho, ao vivo, logo mais. Esse é o tal do futebol é hoje. Será que nos 90 minutos, na prorrogação, ou pode ser dos pênaltis? Hoje sai o campeão da Comebol Libertadores. Daqui a pouquinho, na tela da EA Sports, a gente conta tudo pra você. É hoje o dia da alegria, ou não? É a final da Comebol Libertadores. Que jogo é esse? Eu sou o Gustavo Villani. Ao meu lado, na caminha de número 4, Caio Ribeiro. É o melhor do futebol sul-americano, na tela da EA Sports. É Atlético Paranaense. Contra Boca Juniors. Hoje não tem jeito, Villani. É tensão na arquibancada e no campo. É a taça da Comebol Libertadores que tá em jogo. Sinceramente, acho impossível prever um campeão. Quem souber lidar melhor com essa pressão, deve ficar com o título. A expectativa é de um jogaço. Tá aí a escalação do Atlético Paranaense pra você. A equipe vem armada num 4-5-1, Caio. Foco total na marcação do meio-campo? Total. Pra garantir o controle do meio de campo e, com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente quando o time tiver a bola. A escalação do Boca Juniors na tela. Caio, eles entram em campo num 4-1-2-1-2. Entendeu? Uma formação versátil, mas que exige muito dos 3 meias de frente. Com um volante só, você corre o risco de perder o meio de campo. Caio, explica pra gente o fair play financeiro imposto pela UEFA. É o seguinte, Vilani. Os clubes europeus gastavam mais do que ganhavam, contando com alguma nova fonte de dinheiro pra se salvarem. Aí, a partir de 2011, a UEFA começou a punir quem não mantivesse as contas em dia. E passou a distribuir multas e proibir a participação nos torneios da entidade. Toca, sofre o corte. Bola bem enfiada. Hum, subiu a bandeira. Ajustado, Caioba. Esse é aquele lance que a gente lamenta demais em campo. Foi impedimento por uma fração de segundo. Faltou a tensão, devolve a bola de graça. Boa progressão do ataque. Dá pra cruzar dali. Mandou mal, mal. Longe do gol, ele estava apertado pela marcação. É só tiro de meta. Foi um cabeceio difícil, Vilani. A marcação estava em cima, pressionando. Fizeram um bom trabalho ali atrás. Boa bola enfiada. Chegou. Que bolão. Gol! Gol! Aberto o placar da decisão. Tá 1 a 0. Tem muita bola pra rolar, Caio. Título encaminhado, mas nada decidido. Tem muito jogo. Que belo passe, Vilani. No último segundo, pra evitar o impedimento. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Toca, entrega a bola de presente. Passe em profundidade. É só fazer. Pegou. Olha o rebote. Gol! É do furacão. É do Atlético. Que jogada do furacão, Vilani. É, Vilani, aí não tem como não criticar o goleiro. Olha esse rebote que ele deu. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Errou feio nesse lance. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Corredor livre na lateral. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. Boa enfiada de bola. Pura coragem. Arrojo do goleiro para sair dos pés dele. Abafar e fazer a defesa. Leitura perfeita. Trabalhou bem demais o goleirão. Impedimento. Não estava em condição legal. Salve-o. Consegue o desarme. Recuperaram a bola. Boa bola para correr. O gorte é feito. O lance parecia bom, mas a defesa estava ligada. Enfiada perigosa. Quero ver. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Olha isso, Caio. Que sorte deu a defesa nesse lance, Vilani. Foi por muito pouco, mas a decisão pareceu correta. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Ele vem carregando o ataque. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Pode partir. Tem espaço. Dá nele. Bola. Poderia levar o perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Tá bela. tenta a bola enfiada. Sai comprida demais. Fácil para o goleiro. Passou mal. A defesa retoma. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Pegou. Atenção. Tem rebote. Entrega a bola. Passe ruim. Pode vir. Bola alçada. Chega para desarmar da área. Toca. Defesa corta. Se livra da marcação. Bateu para o gol. Defendeu. Consegue desviar sobre o travessão. É escanteio. cobrou um curtinho o escanteio. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Ele foi buscar. Bateu o escanteio curto. Atenção. Cruzamento para trás. Sálvio. Perdeu. Era para voltar para o jogo. Que chance, Caio. Mas não pode desperdiçar quando você está perdendo o jogo por dois gols de diferença. Ainda tem jogo. Eles chegaram bem. Mas vão ter que continuar buscando resultado. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Vai tentar armar o contra-ataque. Saída perfeita do goleiro. Nos pés para salvar e fazer a defesa. O bote foi tão preciso que não deu nem tempo de reagir. Partiu. Sem marcação. Vem. Vem. Bela defesa. Esspalma para longe. Ela sai pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio cobrado. Na área. Afasta mal. O cruzamento tem ataque ainda. Edwin Cardona. Desarma. Só na bola. Enfia a bola para correr. Passa pertinho. Que perigo. Que bom. Que bom. Que bom. A pita ao árbitro é só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Por enquanto, 2 a 0 no placar. A pita ao árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Atenção, o ataque pode ser bom. Defesa segura do goleiro. Uma bomba para fora. Muito para fora. Bateu forte, mas sem direção. Ele desce para o ataque na moral. Pode vir o cruzamento. Bola roubada sem falta. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Saiu bem. Pega a bola sem problema. Que enfiada de bola no ataque. Passe vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, belo cabeceio. Caio, viadei nessa aí. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Vai conduzindo a bola. Recupera a defesa. E o lance era bom. Dá para partir da lateral. É só fazer. Com tranquilidade, faz a defesa. Descida para o ataque. Saiu bem. Pega a bola sem problema. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. É falta. O árbitro prefere mandar seguir. Mas a vantagem não aconteceu. É falta. É falta. E a frente. O Wowota za calla ékal. Segura. É a falta. 어� виде delas. É a falta. O сможem�... É a falta. 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 Mobile. É a falta. Entrada limpa, precisa, retoma na boa Toca, entrega a bola de presente A defesa recupera a posse de bola Tá na cara do gol A bola vem rolando numa boa Ramires Bola boa, boa, boa na enfiada Defendeu a cabeçada, era complicada de endereço Tem campo, vai conduzindo Passou de passagem Gol do Boca Júnior Não pode dar mole quando você joga contra o Boca É fatal Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa E a finalização não saiu cruzada, foi mais curta, ali no canto próximo E acabou entrando O professor tenta uma reação, vem jogador fresco descansado no segundo tempo Dois a um no placar e a bola volta a rolar Olha só, olha só Mais um passe certo, girando a bola de um lado pro outro de pé em pé De pé em pé, exatamente, tá dando gosto de ver Pode cruzar dali Deu boa, bola, bola, boa Gol Para colocar as duas mãos na taça Para matar o jogo no finalzinho Essa troca de passes foi demais Desarrumou toda a marcação E depois veio um canudo a média distância Que saiu uma bomba Não tinha como defender Bola rolando 3 a 1 no placar Ramires Dá o passe direto na marcação No limite, mantém o jogo, pode elevar o perigo Dá pra bater A queima a roupa, defendeu o goleiro Caio Foi um gigante no lance Fez um milagre pra garantir o placar Posse de bola recuperada Edwin Cardona Vem com a bola no pé Lançamento pelo alto Perigoso Subiu a bandeira Soltou tarde demais Caio Me conta Soltou sim Dormiu no ponto na hora de lançar a bola Acabou segurando demais Tava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe Vai pra fora Tirou com o olho Você viu Caio Deu o golpe de vista Mas arriscou demais A bola Parecia ter o endereço certo Sobe a placa Quatro minutos mais Toca errado Devolve a bola Lançamento pelo alto Perigoso Não deu certo a jogada A chance era boa Dá pra sair o contra-ataque Perdeu Acabou com o contra-ataque Conduz bem já no campo inimigo E chegou o momento A pita O árbitro A Copa Libertadores Está liquidada Tem dono Caio Vilani tem que comemorar muito Esse é o momento dos atletas E do seu torcedor Leva a taça pra eles Festeja junto A Libertadores É de vocês Hoje não tem copo vazio Que festa Pra invadir na madrugada O ano tá pago Tá aí o momento Que todo mundo esperava Que vai correr o mundo Pela internet Os jogadores campeões Da Copa vão lá Buscar a taça Caio Que momento importante Na carreira Desses jogadores Glani E pra torcida Então nem se fala A galera vai à loucura Quando essa taça é levantada E aí a certeza Que o sonho Se tornou realidade É agora É agora É agora E a taça Capitão Vibra demais Com o título Campanha sensacional No início e fim O time mostrou Que queria a taça E fez de tudo Pra conquistar Stop Toda rapaziada Pra porto Fletch E mais Fletch Eles são os campeões Da Copa É o momento De descontração De celebração Tem que festejar mesmo Tchau